Salve rapaz do meu canal, Fimeiros Total Antes de começar o vídeo, vou pedir pra você inscrever no canal, ativar as notificações aí E descer aí, deixar o like aí, por favor, de coração mesmo Vou deixar o vídeo do Mano Brau falando sobre o disco Cores e Valores Sobre as críticas que teve Que as pessoas acham que ele se vendeu, que ele tá cantando música de papo peribói Mas não, é uma coisa que ele vive hoje em dia Então vou deixar pra ele te falando aí Eu acho que tem que ter uma boa vontade também com a gente Os caras ficam meio na cara assim de manter você num passado Que era mais interessante você ficar lá Parece que os caras não querem ver, Luiz Agora que eu descobri que você é daquela época, você veio pra cá Agora que eu descobri que você é aquilo, você virou isso Entendeu? Você quer te pôr num rótulo Você como um escritor, um autor, um cineasta, um... Você vai ver isso Você vai fazer um filme de um tema tão forte Que as pessoas vão querer te prender nele Não, a gente já sente isso Quando a gente não fala de preto em primeira... De cara Tipo, como tema central do bagulho Quando ele fez um filme que de cara, o personagem de cara não era um negro Ele, os caras, ô... Não é mais Spike Lee O ator principal não é negro, Spike Lee Então eu sempre tive que correr atrás da aceitação dos fãs, entendeu? Agora, ah, o Brau, isso aqui... Tudo bem, você tá falando que eu sou isso e aquilo Mas eu sei o que eu passei Pra conseguir ser ouvido Porque muitas vezes as pessoas simplesmente não queriam ouvir Ah, não quero ouvir, não entendi essa música do Brau, não entendi Brau virou boy É possível, virou boy Conversa de champanhe para o ar Champanhe para o ar Mas os caras que sabem um pouquinho do Caldomblé Sabem que champanhe é um rito É uma coisa de simbólico Ou não, você pode beber também Ou não Aí, de repente, a molecada começou a entender Começou a beber champanhe de quebrado Tomar uns vinhos na fogueira com os mãos Jogar um dominó, tomando Até que aquela onda com o Brau falado é legal mesmo, né, mano? Várias bombetas branca e vinho na época Aí as tatuagens começaram a aparecer Caminhão, né, aquelas paralamas de caminhão As frases do disco do Racionais Isso depois de oito, nove anos Então, rapaziada, você viu o que ele falou? Entendeu? O povo tem que acostumar com isso Porque nós que é pobre da periferia Nós temos que crescer na vida Nós temos que mostrar que nós também podemos ser alguém na vida Nós temos que mostrar que nós também temos que estar no topo Entendeu? E eu vou deixar o vídeo dele falando sobre o Grina também O Grina, que se diz Ex-membro do Racionais da Emissiência Ele nunca foi membro do Racionais da Emissiência Eu vou deixar o vídeo pra vocês verem Ele, ó Falar desse cara Esse é um personagem, cara Que pulou do livro Imagina o Pinóquio Imagina o Pinóquio, cara Um boneco de madeira Que começa a falar E seguindo aí Talvez se eu tivesse dado o nome O nome real da pessoa Que estava envolvido no B.O. na música Eu não aparecia esse cara Mas eu dou o nome que fica e disse E ele, realmente, ele É triste saber que no Brasil Muita gente vai na igreja pra ver o cara Mais pelas ideias do que pela ideia em si, né Muita mentira junto Esse cara não existe Nunca existiu Então, rapaziada Você viu como o Grina é? Pro Mano Brown, o Grina é um Pinóquio Pra mim também é um Pinóquio O Grina me mete muito, meu Você pode até prestar atenção no filme, né Na música do Racionais MC Estou ouvindo alguém me chamar Ele conta a história de um bandido que roubava No final ele morre O bandido morre Então o Grina tá vivo O bandido não morre O que é que o Grina tá vivo, então? O Grina é mentiroso Ele quer crescer em cima do Racionais Mas é isso aí, né, rapaziada Se inscrevam no meu canal Ativem as notificações E deixa o like, mano E deixa aí no comentário O que você acha sobre isso que eu falei Se você acha que o Grina é ex-membro do Racionais MC E o que você acha também Sobre o novo disco do Racionais MC Cores e Valores Deixa aí que eu espero muito Da opinião de vocês E é isso, rapaziada Fica com Deus E aí E aí Vamos lá.